Existem várias competências que nós trabalhamos para que elas sejam desenvolvidas. Como eu disse, as pessoas são imediatistas, elas querem a receita de bolo e querem algo extremamente rápido. Só que quando a gente fala de desenvolvimento, é importante a gente focar no desenvolvimento de competências pelo seguinte motivo. Se nós enchermos o nosso material com roteiros de perguntas para o sujeito executar, ele vai sair das nossas formações como um papagaio de pirata. O que é um papagaio de pirata? É aquele cara que repete o que os outros dizem. Então muitas vezes ele vai repetir o que o professor disse ou ele vai repetir o que está escrito na apostila. Isso é o que acontece na maioria das formações, onde o indivíduo sai com 15, 20, 30 formulários que ele dá o nome de ferramenta e que na maioria das vezes nem ferramentas são, são meros roteiros de perguntas que eles intitulam essas perguntas de pergunta poderosa, o que é um outro equívoco e a gente pode falar disso também. Só que esse sujeito ele não tem competência. E o que são as competências? Ele não tem uma competência de escuta atenta. Eu sempre digo que as pessoas não escutam o outro. Elas, na verdade, elas não estão escutando o que a pessoa está dizendo. Ela está se preparando para responder o que o outro está falando. Então a gente desenvolve a competência de escuta atenta, a competência de escuta estruturada. Isso por si só já muda significativamente a forma como o sujeito negocia, a forma como ele se relaciona, a forma como ele se comunica, a forma como ele interage com pessoas, a forma como ele vende, se ele é da área comercial, a forma como ele negocia, se ele é de uma área de negociação. E quem hoje não negocia e não vende algo? A forma como ele vai se comunicar com a esposa, a forma como ele vai se comunicar com o filho. Então, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, só essas duas competências já vale muito. Mas não é só isso que a gente faz. A gente trabalha a capacidade de retórica do indivíduo, a capacidade de argumentar e de contra-argumentar. E não é só a escuta. É a capacidade de contra-argumentar. Muita gente me pergunta assim, Sullivan, a principal competência de um coach é perguntar, como o mercado diz? E eu sempre digo não. A principal competência de um coach é a escuta. Se você escutar bem, você pergunta bem. Se você escutar mal, você pergunta muito mal. E o sujeito vai desenvolver competências de visão, competência de visão estratégica. Ele vai desenvolver a capacidade de inovação, a capacidade de criatividade, a capacidade de criar saídas e alternativas para situações que são extremamente complexas no dia a dia, dos quais muitas vezes ele se rende ao problema ao invés de encontrar uma solução. Então, tudo isso a gente trabalha para capacitar o indivíduo para que ele não seja um mero executador de roteiro de perguntas. E para que ele, de fato, tenha competência para efetivamente apoiar alguém no seu processo de desenvolvimento. E ainda que ele não queira ser coach, não queira apoiar ninguém no seu processo de desenvolvimento, ele vai fazer uso de 100% da metodologia para, no mínimo, ter resultados três vezes mais do que os resultados que ele tem hoje. seja num contexto pessoal quanto num contexto profissional.